olá pessoal tudo bem gente e social você precisa adicionar o décimo terceiro dos seus funcionários tá ok então vou tentar falar que eu vou fazer o blur dos meus funcionários então pra evitar problemas assim as partes então vou tentar ser o mais detalhado possível tá ok então aqui 2024 eu vou pagar o décimo terceiro deles metade o adiantamento em setembro perfeito perfeito você a partir daqui eu vou dar um bloco um blozinho tá então eu clico no nome da pessoa tá ok vai abrir a meia de referência setembro 2024 continua carregando eu acho que aqui eu já posso tirar o blur tá ok vai estar o salário da pessoa aqui ó descrição salário tanto o que eu fiz peguei o valor dividi pelo metade dividi por 2 né e aqui ó eu vim aqui adicionar outros vencimentos na lista aqui tava o décimo terceiro perfeito o que eu fiz eu selecionei tá então vamos adicionar aqui ó vamos arrancar aqui ó exclui vamos excluir então voltamos aqui ó estamos aqui certo vamos aqui ó adicionar outros vencimentos pagamentos ó décimo aqui ó décimo terceiro adiantamento adiantamento e social 1800 adiciona e que eu fiz eu vim aqui e coloquei metade do valor perfeito eu vou salvar a remuneração então ele vai somar os dois valores perfeito ela somou então aqui se você precisar colocar qualquer outra coisa adicional você vai ter que efetivamente procurar então a gente pode adicionar nos rendimentos perfeito perfeito a gente pode adicionar outras coisas aqui ó vale de transporte, DSE, diferentes de férias diferença de adicionar um terço de férias diferença de férias gente tem um monte de coisa aqui horas extras noturnas, horas extras em dobro, horas extras não sei o que então adicional noturno, adicional de viagem empregado doméstico descanso semanal, gente tem várias coisas aqui ó abono legal, adicionamento de salubridade, adicionamento de periculosidade outros adicionais, salário maternidade, gratificações, né retroativo, diferença, é só selecionar aqui né você vai, bom, como eu já adicionei o que eu queria tá aqui então você adiciona isso no mês que você for fazer o adiantamento acredito que a partir de agosto já é possível né, verifique eu praticamente faço setembro tá então em setembro eu consigo fazer a o adiantamento do décimo terceiro perfeito adiciono aqui salvo remuneração e aí volta aí eu faço todos os funcionários e aí você vai pagar vamos aqui folha de pagamento ó, encerrar a folha certo então vamos fazer encerrando folha aí você vai poder ó, confirma carregando carregando aí emite guia tá rodando aqui ó cliquei para emitir guia dos recibos e se eu não me engano e se eu não me engano já tem a parte do décimo terceiro aqui pagamento é isso ó, emitir recibos e já deve ter aqui ainda tá emitindo os recibos estamos verificando quais são o que que tem na nos vencimentos e nos deduções tá demorando um pouco certo gente eu abri o aqui o pdf tá aqui ó né aqui o recibo adiantamento então você tem o do mês corrente e o adiantamento do décimo terceiro perfeito assim então seus funcionários vão ter que assinar três documentos o recibo do mês corrente em duas vias né se não quiser assinar a via da pessoa tudo bem e o do décimo terceiro perfeito então é isso porque o que acontece as pessoas ficam procurando aqui ó dados da folha de pagamento vamos pegar um um mês um ano um ano anterior 2021 então aqui ó vai aparecer entre novembro e dezembro tá não não gente vai ter que fazer agosto setembro outubro antes antes de aparecer essa aba aqui tá ok o adiantamento perfeito bom pessoal espero que esse vídeo ajude vocês a adicionar o adiantamento do décimo terceiro no e social tá ok pessoal é isso muito obrigado e até o próximo vídeo fui muito obrigado por assistir a mais uma produção do conteúdo animal.com.br espero que seu que esse vídeo tenha sido útil tenha resolvido seu problema tenha mostrado um lugar bonito ou todos os assuntos que eu falo no meu canal então aproveita aqui ó se inscreve aqui clicar no botãozinho do se inscreva pra se inscrever no canal você pode vir aqui clicar aqui no nomezinho ó e verificar todos os nossos vídeos perfeito pode vir aqui nas playlists se você que vai ter uma playlist sobre esse assunto que você viu nesse vídeo então aqui ó você pode clicar e assistir novos vídeos se você gostou do nosso conteúdo dê um like compartilhe comente triple c nós temos aqui embaixo o nosso pix gorjeto se realmente o nosso conteúdo te ajudou você pode nos ajudar a ajudar a continuar ajudando mais pessoas temos o clube de membros então o clube de membros é se você quiser já tem 150 vídeos mais ou menos antecipados então aqui ó você quer ter acesso aos vídeos antecipados clica aqui no seja membro e aí você vai poder verificar quais são os nossos planos compartilhe com os amigos compartilhe com os amigos que podem se interessar por esse assunto ficou alguma dúvida sugestão deixe aqui embaixo e nós temos uma empresa de hospedagem de websites você tem um site quer ter um site ou tem algum familiar amigo que está procurando algum lugar para desenvolver o site ou hospedar os sites que já existem né conteúdo animal.com.br barra sites esse aqui é o preço de 2024 então confere aqui se teve alguma atualização é isso muito obrigado e até o próximo vídeo que a gente tem vídeo todos os dias de manhã e à tarde fora live, shorts e vídeos extras tá ok? muito obrigado e até o próximo vídeo fui! tchau